Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoro ni tirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Sanduíche de pão francês, omelete recheado com requeijão, de um bichi machucané, let's go! Dois pão francês cortado ao meio, dois ovos, uma colher de sopa de requeijão, repolho fatiado fino, cenoura ralada fina e maionese de alho, prepare o omelete para cada ovo, tempere com sal e pimenta do reino, bata com garfo na frigideira com fio de azeite, despeje o o ovo batido e doure o omelete dos dois lados e adicione o requeijão e dobre o omelete e reserve, montagem do sanduíche, pão francês, camada de repolho, cenoura, maionese de alho, batata palha e coloque o omelete e feche o pão, pressione levemente para segurar os ingredientes e sirva o sanduíche, sanduíche super cremoso com o frescor do repolho e cenoura com a crocância do pão, daqui a garita daqui machoca né E aí 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 Se inscreva no canal.